E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 109 da nossa série de Farm Simulator 2015 e vamos aqui já encher esse caminhão, eu vou encher de cevada, deixa eu ver o que eu tenho mais, milho, vamos vender um pouco de cada, vamos ver essa carreta de cevada, vamos aqui iniciar, deixa eu já carregar cargas e descargas, aqui não precisa mudar mais nada, deixa eu só mudar esse aqui para no meio, aí não precisa selecionar a colheitadeira, só vamos enquanto ele enche, vamos ver nos outros trabalhos aqui, fermentou toda essa selagem, vamos tirar a motinha daqui, aí, vamos ver, deixa eu já colocar, ah não, primeiramente, deixa eu ligar o Curseplay, Isso aqui eu peguei, já mostro ali para vocês, eu peguei um tempinho e limpei por menos um pouco dos meus implementos, não limpei o T6 aqui, mas alguns eu limpei, então deixa eu vir aqui, ele já está, não, não está com nenhuma rota carregada, seria a SED, colheitadeira, CR10, eu não sei porque muda essa sequência aqui, Arc of Flower, beleza, não precisa mudar mais nada, vamos aqui dirigir a rota, beleza, ele vai lá para chegar no ponto final dele ali, vamos ver, esse aqui é o mesmo, já está a Seriais, Campo 27, selecionar a colheitadeira, aí, e aqui, dirigir a rota, beleza, agora sim, vamos colocar aqui a colheitadeira, vamos achar a outra, Cadê a outra? Eu espero que não seja um problema, aquilo vai ficar no meio da lavoura, porque senão eu vou ter que mudar, olha só o tamanho que ficou isso aqui, galera, ficou muito grande, E deixa eu só mostrar agora ali, aqui, os implementos que eu limpei, como é muito mais bonito assim, tudo limpinho, vamos aqui para o caminhão, aquilo já encheu, opa, dirigir a rota, dirigir agora, beleza, deixa eu ir lá, vender aqui, Eu quero estar nos próximos episódios comprando, galera, os implementos de plantar e colher batatas, esse funcionário, velho, ele não é muito certo, olha o jeito que ele anda, Sério, ele não é nada certo, eu já tirei ele, lá do serviço de, que eu coloquei o trator lá para a colheitadeira, por causa disso, ele faz totalmente errado, acho que eu vou comprar um caminhão, caminhão não, um trator para fazer esse serviço aqui, mas beleza, vamos continuar, deixa eu ver, Eu preciso agora comprar um trator com carregador frontal, olha a minha Land Rover aqui, beleza, aqui vai demorar os trabalhos agora, deixa eu ver o que eu posso estar fazendo, esse aqui não tem nada para fazer, esse aqui também não, vamos voltar para o caminhão? Então, ó, eu sabia que esse cara ia fazer essa proeza, então vamos a gente mesmo lá, como os Curse Play estão fazendo os trabalhos certinho, como a gente mesmo vender, aí, olha só, a gente é muito mais melhor, não gasta salário, porque esse Curse Play gasta muito, principalmente quando tem bastante Curse Play, Uou, 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 aí, consegui controlar, nem chegou a meio que escapar, mas se eu continuasse acelerando ali, ele ia fechar um L, principalmente quando está plantando e usando os Curse Play ao mesmo tempo, isso gasta muito dinheiro, deixa eu só ver se tem alguma missão bacana, Ahn, a perda de vista é a maior fatia, não, não sou entregador de pizza, mas vamos lá, vamos lá vender, olha aí que arranca, cheguei de erguer a frente do Volvo aqui, no moral, não sei se eu tenho alguma coisa já aqui no trem, eu acho que não, acho que eu já tinha ativado o trem com tudo que eu já tinha vendido, Mas beleza, vamos deixar aqui, aí, eu acho que exatamente, já que eu estou com um monte de trator, eu vou comprar isso aqui, esse Dolly, e vou usar nos tratores, deixa eu só redefinir ele, aqui, redefine, beleza, vamos ver, faltam 15 toneladas ainda, E aqui agora, por menos para voltar embora, você volta, né funcionário, vamos deixar ele aqui, dirigir rota, vamos ver se por menos para voltar para casa, ele sabe voltar sozinho, Ó, esse aqui já fez o serviço certinho, não deixou nenhum funcionário parar aqui, aquele funcionário, eu tenho que aumentar o salário dele, beleza, aqui está o nosso rolo, olha, já aquele dali já está demorando, ó, A coletadeira encheu, deixou ela parar, e ele não chegou, eu acho que é por causa do motivo, galera, que aquele funcionário lá, ele é melhor, porque a carreta, ele faz mais curva, mais fácil com aquela carreta, Mas beleza, deixa eu só pegar, vamos pegar o Casey, vamos pegar aqui esse Dolly, espero que o Casey tenha força para puxar aquela carreta, com certeza que ele vai ter força, Deixa eu já predefinir aqui a rota para ele, cargas e descargas, aí, e vamos esperar o outro caminhão, o Volvo chegar, enquanto isso, deixa ele aqui, Vamos mudando, ó, esse aqui está parado, beleza, aqui não tem mais nada para fazer, ó, aqui o Dolly está descarregando, Aí, chegou, deixa eu parar o motorista, deixa eu ir ao mesmo aqui, Vamos rampando aqui mesmo, uou, não, vai reto aqui, beleza, solta aí a carreta, deixa eu deixar aqui no meio, na sombra aqui, E vamos pegar aqui com o Casey, vamos lá, espero que o Casey tenha força para puxar isso aqui carregado, Não, não deu, tem que fazer certinho mesmo, aí, solar um pouquinho para cá, aí, maravilha, e vamos encher essa carreta aqui, Só vamos fazer a volta, né, para ficar certinho, ou eu vou, ah, exatamente, galera, eu vou manter com essa mesma carreta, só que colocar esse Dolly, ó, O motorista aqui faz a volta muito mais fácil, é exatamente isso que eu vou fazer, só vamos colocar esse aqui para vender, vamos vender canola agora, Iniciar, é exatamente isso que eu vou fazer agora, deixa eu vir aqui, deixa eu parar o motorista, Eu tenho 15 toneladas aqui dentro, bom, não vou perder o que eu tenho aqui dentro, mas, depois eu vendo essa carreta, vamos ver, deixa eu soltar ela aqui, onde, ou, 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 Eu sempre tenho a mania de soltar o peso, velho, não, ah, agora deixa sem os dois, hein, beleza, deixa eu comprar aqui o peso, o Dolly, Oito mil é baratinho, ah, não, volta, categoria, mods, tá aqui em Rebox, cadê, é esse aqui, ah, que cor? Vamos comprar um azul aqui, da cor do New Holland, Ah, e por que comprar dois pretos, é ruim, então vai aqui, ah, vamos variar um pouco aqui, as pinturas, vamos lá, deixa eu ver, aí, engatou, Vamos colocar aqui, na carreta, ficou até bacana esse azul, pena que o trator aqui não está mais azul, ele tá marrom, não tá azul bem certinho pra combinar bacana com a carreta, mas logo, logo a carreta vai tá suja também, assim, igual ele, ah, deixa eu só vir aqui agora, agora pra manobrar isso aqui vai ser difícil, não, eu só não posso ir perder com ele, aí, vamos ver se eu consigo pegar por aqui, Ó, só empinou aqui o caminhão, se fosse no Farm Simulator em 2013 ou em outro Farm Simulator, o trator ia sair voando, tá, dirigir rota, Ah, seguir ceifadeira, beleza, vamos ver se ele vai certinho, ceifadeira já tá no nível? Não, vamos ver se agora ele vai fazer tudo certinho, opa, encheu, Shift Tab, cargas e descargas, e vamos lá, opa, vai lá, dirigir agora, vamos ver se você vai fazer o trabalho certinho, já que teu amigo não fez, beleza, vai lá, Vamos ver como é que tá, olha ali, opa, 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 o que que foi isso, cara? Desceu ali freneticamente? O que que aconteceu, hein, cara? Vamos lá, não pode fazer isso com meus implementos, velho, vou descontar o teu salário se você danificar, mas vamos lá, ó, vai descarregar, olha só, cara, que maravilha que é esse Curse Play, velho, show de bola, Tá bem sujo esse T6, eu tenho, o que que eu dar se eu ficar na frente? Ah, moça, velho, ela atropela o chefe, olha só, opa, fazer a curva? Faz drifando aqui a curva, ah, mas é isso aí, tem que ser um funcionário eficaz pra fazer o serviço render aqui na fazenda, Só que agora no meio, vai chegar uma hora que ele vai voltar e vai ficar no meio, bem no local onde é que a colheitadeira vai ter que passar, que é um exemplo agora, vamos ver como é que tá a colheitadeira aqui, É, eu acho, ó, bem certinho na hora de, não, a colheitadeira dá mais uma passada, mas é bem nessa hora, ó, que a colheitadeira já tá cheia, ele nunca vai ficar quase, é, bem certinho ali no meio, vamos ver se ele vai vir ou vai esperar a colheitadeira parar dessa vez? Ué, o que aconteceu com você funcionário? 89% já, vamos ver, vamos ver aquela colheitadeira que fazia curva, ó, exatamente, ela vai poder subir, que ele não vai incomodar ela ainda, vamos lá, vai lá funcionário, aí, ó, nossa, deu 90%, ela parou, como isso? Ah, não sei, mas tá ali, tá vindo o funcionário, bom galera, eu vou finalizando esse episódio por aqui, se você gostou, deixe seu like aí no vídeo, compartilhe que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu tenho que ajudar aquele cara, olha só, T6 patinando, ele ainda não tem habilidade de manobrar, vamos lá, aqui, agora sim, dirigir rota, beleza, mas então é isso aí galera, compartilhe que dá uma grande força e é isso aí, até a próxima! Tchau!